Amém! Amém! O irmão Adelino está na sala. Meu querido irmão Adelino está na sala. Está! Podemos passar uma salva de palmas para vocês. O Senhor é bom momento. Não foi fácil chegar até o dia de hoje, está bem? Sim! Mas quando o Senhor diz uma palavra na vida de alguém, não é um homem que é capaz de vir. O meu pastor tem me dito sempre assim, Bruno. Se alguém quer começar o ministério, ou quer começar uma obra do Senhor, e essa pessoa, não sei se a gente não deve saber que essa pessoa não está capaz de fazer a obra do Senhor. Mas se essa pessoa lhe dizer que Deus é que falou comigo, meu amado, você não tem como impedir essa pessoa. Se ele te dizer que é só meu sentimento, vai subir na minha cabeça, eu quero fazer a obra do Senhor. pode me aconselhar. Mas se ele te dizer que Deus falou comigo, meu amado, você não tem como aconselhar quando Deus já falou. A minha visão é o nosso rei de falar do mundo secado. A minha visão é o nosso rei de falar do mundo secado. A minha visão é que esse mundo até onde está a falar, é porque o Senhor ainda não se levantou. Quando Ele se levanta aqui, só tem uma palavra na tua vida. não tem como aconselhar. Não tem como aconselhar. Nem o sol, nem a terra é incapaz de impedir. O Senhor só falou com a tua vida. A razão foi na forma, a terra não conseguiu engolir Jesus. E o Senhor foi ao lado que fiz, quando Jesus morreu, até o som se viu vergonha a força de sobrer, para não mostrar no meio do seu Deus. Amém? Vamos deixar Deus para o nosso exame de mim. Ele vai adorar o Senhor. Amém! A presença do centro de Deus de mim aqui é mais uma vez para reforçar por causa da causa dessa atividade. Amém? Amém! No meu plano, Ele não estava. Mas como plano dessa atividade, com os amigos da Giza, é para ajudar os que estão necessitados. Então, a minha madrinha, quando me disse, porra, temos que chamar o velhinho também para estar aí. Eu não duvidei, nem um segundo. Eu disse, mamãe, ela vai estar ali e vai adorar o Senhor conosco. Então, uma salva de calma. a lá. Eu disse a minha Fílula! Amém!!! Não! Fala que estamos no seu lado, Jesus é no doce! Alguém já oferece a mão! Jesus é bondoso Na minha vida 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 Não, fala aqui, tá do seu lado Que Jesus é bondoso, é o nosso irmão Antes da volta de viagem Nasceu na fé Alguém disse, ah, é sublimino Dificente, nem aqui na canada Ele disse, não, pai, eles falam assim Eu não sou difícil Ele disse, não Dificente é aquele que vê Mas não faz nada Eu ouvi, olhei no meu lindo Falei, meu Deus Ele também ouve fazer Não, eu tenho A minha família, tem Você Não, ele já tem família, né Não, Deus é o nosso pai, amém É que na cerveza Vamos já aproveitar Vender o nosso peixe Nosso peixe Vamos lançar o seu bem, amém Vamos lançar o seu bem O nosso amado O meu lindo é Deus É ter uma certeza Que todos nós vamos estar Jesus, irmão doce A minha vida Jesus, irmão doce A minha vida Ok, a música que vamos cantar É Faça Uma Cosa A mesma das músicas que já passamos Ele vai cantar melhor do que ela, amém 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 Não tem mais ninguém, somente teu Senhor, eu venho aqui, meu Pai, graças a Deus, meu amor. Não tem mais ninguém, somente teu Senhor, eu venho aqui, meu Pai, graças a Deus, meu amor. Não tem mais ninguém, somente teu Senhor, eu venho aqui, meu Pai, graças a Deus, meu amor. Não tem mais ninguém, somente teu Senhor, eu venho aqui, meu amor. Não tem mais ninguém, somente teu Senhor, eu venho aqui, meu Pai, graças a Deus, meu amor. Não tem mais ninguém, somente teu Senhor, eu venho aqui, meu Pai. Não tem mais ninguém, somente teu Senhor, eu venho aqui, meu Pai. Não tem mais ninguém, somente teu Senhor, eu venho aqui, meu Pai. Não tem mais ninguém, somente teu Senhor, eu venho aqui, meu Pai. Não tem mais ninguém, somente teu Senhor, eu venho aqui, meu Pai. Não tem mais ninguém, somente teu Senhor, eu venho aqui, meu Pai. Não tem mais ninguém, somente teu Senhor, eu venho aqui, meu Pai. Não tem mais ninguém, somente teu Senhor, eu venho aqui, meu Pai. Que Deus faça uma coisa na tua vida. Estamos aqui, eu tenho a certeza que não vamos faltar a agradecer ao meu salão pelo apoio de uma vez quando ele me ligou eu mando o filho, trago seu dedinho falei, não, vamos vir, amém? O menino está comigo todos conhecem, é o fã de pai o homem, não tem família a família é você, amém? Eu tenho a certeza que para quem quer apoiar o menino de Deus, no seu CD pode vir ter comigo, pode vir comigo são dois que vão vir comigo todos e estamos bem disponíveis para passar, qualquer coisa estamos aqui, Deus abençoe até de vocês Olá caríssimos amados, estamos aqui com o nosso querido Irmão Irmão Nelinho, retificou Ok, então estamos aqui Irmão Nelinho, como é que você está achando esta grande festa que nós temos hoje? Ok, está sendo muito boa mesmo está sendo muito abençoado essa grande atividade é, muitas pessoas estão aqui e estão também receber aquilo que é a bênção de Deus por intermédio desta grande atividade E nós ouvimos aí que o Irmão Nelinho tem um trabalho discográfico que daqui a pouco vai apresentar como é que está este projeto? Ok, este projeto está indo Provavelmente dia 28 de setembro vamos lançar o meu disco Onde é que será lançado? Qual é o local onde será lançado esta minha atividade? Vai ser no Parque da Independência e também depois na Casa da Juventude Depois na Casa da Juventude da Viana Será que há muita novidade neste mesmo disco? Sim, há muita novidade Muita novidade Será uma bênção mesmo Uma bênção mesmo Então nós agradecemos a oportunidade que nos concedeste e desejamos boa sorte nesta mesma atividade que irá se realizar no dia 20? 28 Ok, então desejamos boa sorte para o Irmão Nelinho Obrigado, obrigado Muito obrigado Ouvimos aqui o nosso querido Irmão Nelinho que nos brindou com grandes músicas nesta noite Então ele, no dia 28 teremos a venda da sessão discográfica do nosso querido Amado Acompanhe a TV Paz e nós iremos lançar detalhadamente essa atividade do nosso querido Amado Tenha uma boa noite e boa atividade para todos Acompanhe a TV Paz Acompanhe a TV Paz Acompanhe a TV Paz E tám disponível Acompanhe a TV Paz E na Acompanhe a TV Paz E na bestainida